Fala rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, mano E esse vídeo aqui, mano, é de última hora, mano, porque Mano, se liga, mano, não vou falar nada, deixar vocês me remover com os próprios olhos de vocês, mano O cara é mestre, mano, e pra que isso, véi? Só se liga, mano, se liga nesse inútil da desgrama Vamos assistir ele aqui, mano, eu quero ver geral denunciando esse cara Se liga, mano Vamos assistir ele até o final Ó, e ele usa hack tanto de antena como hack de HS, mano Porque como é que ele sabia que esse cara tava aí? Ninguém sabia que esse cara tava aí Vamos ver, mano, vamos ver aqui Ó Não, HS em carro até que vai O cara dirigindo o carro até que vai, HS Vamos assistir esse mestre Gramado Temporada já era, mano Essa temporada aqui, os hacks voltaram agora com tudo Ó, ele já viu alguém aí com o hack da antena dele Ó Vai se alascar, véi Deixa eu ver se vou ter errado aqui também Ó Só capa, mano Só capa de... Ah não, véi Vai se fuder, mano Ó Ah, meu Deus Aí pronto Assim qualquer um pega mestre, mano Assim Ó, teletransportou já Sete kills já Ainda dá um like pra esse lixo Só porque é mestre pensando que ele conseguiu na garra Com o hack assim, mano Todo mundo consegue Pode ser o pior jogador de Free Fire Mas com o hack Ele pega até Liga Lendária Pronto Atravessa logo o jogo todo Infeliz Pra ele não existe cerca, rapaziada Não existe nada Mano, eu peço que você Vai deixando o like nesse vídeo, mano Pra geral ver, mano Geral ver O hack, mano E todo mundo chegar na garra E me denunciar, mano Pra Que esse jogo consegue ficar Pelo menos dois anos, mano Sem hack Quero geral compartilhando, mano Esse vídeo aqui, mano Por favor Nunca pedi nada pra você, mano Deixa o like Compartilha, mano Aí com seus amigos Porque, mano Se continuar assim Vai ser o fim do Free Fire Fim do jogo que a gente gosta Nós vamos voltar a jogar O que? Minecraft, é? Será se o outro errate também? Já era aquele ali Aff, Mari Não caiu aquele ali Levou duas capas De cento e pouco Ó, usando o hack de correr Dá, aquele outro lá foi eliminado Desceti aqui Já vai ganhar uma pontuaçãozinha boa Pode entrar pra isso aí Que eu sei que vai entrar Jogo, cara Tem noção de jogo, mano Pra que, velho Pra que subir assim, mano? Mano Mano O foda do Free Fire, mano É bom É subir na raça, mano Subir na raça A essência do jogo Tá em perder E ganhar, mano Porque ia ter graça Se você só ganhasse, mano Não ia ter graça, velho Tô vendo agora Que o fim do Free Fire Tá próximo, mano Agora o Free Fire Realmente vai acabar, mano Se nós continuar Deixando esses hacks Entrar assim Do jeito que eles querem no jogo Eu quero geral Pegar no nick desse cara aí, mano E não denunciar, mano Denuncia o cara, mano Olha o capo Olha o capo Nossa, explodiu Mano Mano, esse cara Me deu um capo, mano Tão grande SKS Metralhadora Que a SKS Na mão dele Virou Foi uma metralhadora Oxe Outro hack, mano Ah, não Não era outro hack, não Agora eu quero ver O outro doido Pra não finalizar O companheiro dele Deixa ele levantar, não Se levantar Já era pra vocês Já era, mano E aí E aí E aí Se descer Já era, hein Oxe Ah, mano, o cara se teletransportou, véi Que fudei, senhor Ele vai se teletransportar lá pra casa ele agora Quando ele tá parado assim, ele tá se teletransportando, mano Tipo, escolhem no lugar do mato que ele quer chegar Se liga, deixa eu tirar aqui minhas conclusões, se é verdade Tipo, como se ele vinha ligar esse wi-fi, sei lá Falei, mano, falei, mano É assim que se teletransporta Ele tipo, passa, porra, 800 e pouco Cê tá doido Só capa, mano Só capa de qualidade Que é que ele fica veya Sei lá É Y Cê tá doido 5 pra cima agora. Vamos ver pra onde que ele quer ir agora. Ah, não! Ele escol... Oh, ele tá jogando grana lá na mil, galera! Cê tá doido, fi! Tiro na cabeça, não é só ele de hack que tá tendo, não. Essa partida tem mais hack. Hackzinho de antena, tá? Sempre sabe onde é que a vítima vai tá. Passeada, mano, bora banir esse hack, mano. Bora banir, que cê está vendo que o cara é insano, mano. Ninguém tem chance, não, contra esse monstro. Meu Deus, dude! Pegou negativo, o cara que... Corre sem escapar. Só faltou o K98 virar uma metrelhadora na mão desse inseto. Ah, mano, o cara sem mira, mano. Só com uma mira nível 1, mano. Já, 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 já. Ó, vamos ver pra que lá a estela transporta agora. Esse cara é infeliz, mano. Vai dar buiá, já era. 18 quilos. Tchau. Ei, antena do diabo. Olha, galera, minha pontuação com esse inseto aí, ó. Ó, quem tava de mantre, rapaziada. Se liga. Se liga. É por causa de carinho esse aí que nós nunca vai conseguir pegar mestre. Rapaziada, mas conto com você, rapaziada. Deixa seu like aí. É isso, mano. Compartilha, mano. Com geral, compartilha o link do vídeo. Compartilha tudo que você puder aí, mano. Pra ver se essa temporada aqui, mano, que tava chegando agora, mano, nós conseguimos se livrar dessas percas. Conto com vocês. Falou. Tamo junto, claro. Tchau. 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 Tchau.